Olá pessoal, se o vídeo é mais um vídeo no canal, eu sou a Chaveira, roda a vinheta Então pessoal, hoje tem vlog no canal, hoje eu vou fazer um vídeo com a Luana Feirão Agora já estou em casa, estou para sair para casa dela, para nós podermos filmar Então eu vou fazer um vlogzinho do dia de hoje, lá em casa dela Então pessoal, aproveitem o vídeo, bora! Então pessoal, eu já cheguei, estou aqui no bairro da Luana, só vou caminhar um pouco E chegou até a casa dela Eu já cheguei Como eu bem conheço a Luana, como o que ela fez para mim da primeira vez Lá lá não tem dígulo de vir abrir o portão para ti, nem nada Assim não é nem mensagem, eu disse que cheguei a Nigabat Entra! Sinceramente, assim é só eu entrar aqui, não tem nem o que nem nada Meu Deus! Entrar em casa de dono sem ninguém, só entrar só E eu deida Vamos! Boa namigância. a vossa é um tubo a vossa é um tubo essa não consegue vir receber pessoas na barragem é muita maldade justifica isso é suspeito olá pessoal não estamos aqui na minha casa não achamos já comer acha que eu vou comer agora está aí foi ela vai comer pão com paloni e o que isso não toma chá eu vou tô e eu vou comer papai de marlândia por lá porque eu não estou bem porque também me apetece comer nem então chamo de guia que vai fumar o que ela vai comer se não conhecem o palomão eu não vou lá vai tomar um prato que acha também tem um prato de lá tá aí gostaram é isso criar conteúdo não é fácil para ser influência não é fácil mas estamos temos que ter criatividade para poder criar conteúdo para vocês para ver nem de buguanguanguas nem de buguanguanguas vou sair então nós já terminamos o governo aqui agora vamos começar a fazer os vídeos que é para sempre no meu coração que é das artes então daí a Natasha vai para casa que agora são 17 e 18 anos ela vai para casa eu vou acompanhar ela por enquanto estamos aqui a descansar porque nós gravamos um vídeo é com este blog são dois eu espero que gostem se vocês gostaram se inscrevam aqui no canal deixa o like e ativa o sininho e quem acha vai vir com um novo projeto dela claro como sempre enfim até logo é não pessoal nós já terminamos de assistir a novela aí e agora eu já estou indo para casa eu já estou indo para casa ela já me acompanhar para ganhar um transporte e já chegar em casa um bom dia bela 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 Em nome pessoal, ela vem de chegar em casa agora Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Se gostou do vlog de hoje, deixe seu like Subscreva-se no meu canal, ative o sininho E não se esqueça de comentar pra eu saber que você esteve aqui Entendeu pessoal? Bora!